Bom pessoal, se eu for fazer uma ideia esse gabinete aqui que vai ser colocado em baixo da bancada e nós vamos pôr duas gavetas aqui então eu não estou fazendo elas em rabo de andorinha como o pessoal sempre pede para dica, tutorial, coisa assim eu resolvi fazer um vídeo esse vídeo aqui é inspirado em um vídeo do Frank Klaus então qualquer semelhança é coincidência eu já estou com as peças, quatro peças aqui em uma gaveta eu já desenterrei aqui já desengrossei e acertei uma lateral então eu preciso fazer o que? cortar a outra ela está passando tanto no comprimento quanto na largura primeiro para a largura como pode ter pequenas diferenças eu faço uma a uma só o que que eu faço? ao invés de eu vir aqui medir com metro eu faço o que? posiciono a madeira aqui venho o que? e marco com o lápis aqui eu pego o que? pego minhas quatro madeiras que são dessa dessa gaveta de baixo dessa gaveta de baixo eu ponho aqui perco a cena travei eu faço um teste para ver se está correto eu preciso diminuir um pouquinho está entrando levemente apertado que é o ideal porque depois a gente vai aplanar a gaveta em cima e embaixo então posso cortar todos com elas na largura certo agora eu vou cortar o comprimento esse lado aqui eu já estou esquadrejado deixa eu confirmar aqui pronto os dois lados esquadrejados mesma coisa o que que eu faço? ao invés de medir eu apoio ali bem na pontinha para ficar quase reto venho aqui e risco como eu quero minha gaveta de esquadre eu quero ambos os lados tanto a frente quanto a traseira igual então o que que eu faço? eu vou fazer o que? ao invés de eu cortar uma peça e a outra eu corto as duas de uma vez ó apoio com o dedo aqui para eu sentir que elas estão iguais acertei aqui eu posso comer o risco para dar uma pequena folga pronto chegou a visita ai vou atrapalhar ai pronto tem a frente e a traseira da gaveta já pronta fundura a mesma coisa o que que eu faço? eu vou encostar lá no fundo ai só que o que? eu não quero que a gaveta bata no fundo o que que eu faço? marquei aqui o que eu faço? eu puxo o meio centímetro e marquei aqui mesma coisa vou pegar as duas peças e tirar de uma vez é assim mesmo Panta que você faz gaveta? pelo amor de Deus eu nem sei o que vocês estão fazendo ai estou chegando agora só vim para atrapalhar mesmo desculpa ai eu não sabia que estava gravando mas é o Tomazelli que está fazendo pode confiar o vídeo vai ficar bom com visita esse aqui é o famoso pé de seda bom? como é que vai? o homem do sul estou com as quatro partes cortadas agora é só partir fazer a marcação e começar a serrar a gente vai fazer lá na bancada então